Campo Florido Campo Florido Oterrada e brasileira Ouvi o canto De tua família inteira Comunidade Os teus filhos dão as mãos Pra fazer-te grande e bela Ó terra do coração Tens no campo lavrador Tocando verde canção Na cidade o estudante O ancião De grande Campo Florido O Brasil corte vendim Seu povo hoje unido Feliz, feliz Tens no campo lavrador Tocando verde canção Na cidade o estudante O ancião De grande Campo Florido O Brasil corte vendim Seu povo hoje unido Feliz, feliz 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 Feliz